Cara, pro Mir 5 ser um sucesso, os caras só precisam pegar as contas do Mir 4 e migrar pro Mir 5, mano. Independente de como seja o jogo. Eu posso estar sendo lunático, cara. Mas será que o Emi não tá esperando uma parada dessa? Porque ele tá comprando literalmente todas as contas high core do jogo, né? Será que ele não imagina que vai acontecer um bagulho desse? Pra você migrar sua conta pro novo Mira? Porque se eles destruirem o Mir 4, ninguém vai jogar Mir 5, porque vai acabar com a credibilidade da WeMade, o que já não é tudo isso. Seria benéfico? Seria menos maléfico do que a própria WeMade acabar com o Mir 4, né? Do que a própria desenvolvedora destruir o jogo, né? Porque se ela lança ou se ela anuncia mais detalhes sobre o Mir 5 e não fala nada sobre esse bagulho de transição de conta, meio que ela mata o Mir 4. Ninguém mais vai querer jogar o Mir 4 e ninguém vai dar credibilidade pro Mir 5 também. Ninguém vai começar do zero. Se for possível migrar as contas, melhorar os bots pra manter a economia do jogo mais viva, não melhorar tipo a ponto de acabar, tem que ter, tá ligado? Mas melhorar, né? Melhorar, melhorar. Acho que os codes que eles colocaram, as bagulhas que eles fizeram logo dos tempos, deu uma melhorada até. O problema foi o início, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mir já conhece. Tchau, tchau.